Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu trago para vocês esse Lenovo. Ele não liga, tá? Ele está com um curto na placa. E eu vou mostrar para vocês a importância de ter uma fonte assimétrica, tá bom? Qual que é a importância de ter uma fonte dessa? Se você é técnico, você precisa muito ter uma fonte dessa aqui. Porque sem essa fonte aqui, as coisas vão ficar bem mais complicadas, bem mais difícil, tá? De você conseguir resolver os problemas, tá bom? Então, com a fonte, as coisas vão ficar mais fáceis. E eu vou mostrar para vocês como que fica mais fácil. Olha só. Peguei a fonte aqui, só conectei aqui, né? No conectorzinho aí, de carga. E zera. Tenha certeza que ela esteja sempre zerada antes de você começar qualquer trabalho. Liga. Pessoal, dá uma olhada. Aí. Está zerado e a gente está dando um consumo de 3 mA. Isso não é certo, tá? Deveria estar zerado aqui também. Vamos começar aumentando pouca coisa a fonte, mas é muito pouco. Olha só. Vou aumentar. Olha isso. Coloquei a tensão 0,1, 0,1 e já está dando um consumo de 0,26. Se eu aumentar mais um pouquinho, olha aí. 0,53. 0,5. Pessoal, isso aqui significa... Vou desligar. Isso aqui significa que tem um curto muito forte na placa. A placa está em curto. Então, eu vou desmontar ele e já vou começar aqui a analisar. Só que o principal aqui nesse vídeo é fonte assimétrica, tá? Esse vídeo eu quero marcar para vocês. É o seguinte, quero mostrar, desculpa para vocês, é a fonte. O uso da fonte assimétrica, tá bom? A importância do uso da fonte assimétrica, tá? Se por um acaso eu ligasse ele aqui sem a fonte assimétrica, provavelmente... Vamos fazer o teste? Eu nem cheguei a fazer o teste, ó. Olha só. Não acende nenhuma luz, nada. As luzes estão aqui. E como essa fonte também, ela não tem luz, então você não consegue ver nada. Você vai vir aqui, vai pressionar o botão e nada vai acontecer. Tá bom? Como que você faria para você passar isso para um cliente? Olha, o problema é um curto na placa. Você não saberia. Com a fonte você sabe. Ok? Vamos lá, vamos desmontar ele e vamos verificar o que realmente está acontecendo. Pessoal, voltando aqui, eu tenho esse costume de fazer isso. Eu esqueci até de comentar. Quando tem um curto, igual aquele ali, muito forte, eu vou desmontando, mas eu vou retirando as peças e vou testando usando a fonte de bancada para poder ver se o curto foi embora. para ver se realmente o problema está na placa ou em alguma outra peça que está ligada à placa. Bom, aí o que aconteceu? Eu vim até aqui, tirei o teclado, já tirei o teclado, tirei aqui o drive, CD, tirei aqui o HD, a bateria e a plaquinha Wi-Fi. Então, beleza. Vou ligar aqui. Ok? Vamos começar a subir a tensão. Olha só, já não está mais daquela forma. Aqui, pode chegar a 1, 2, até 3 mA. Já vi placas da Positivo chegando a 0.6, tá? O que é normal também. Não pode já passar, tipo, 10, 15, 20, 30. Aí já foi para o saco mesmo. Bom, olha só, pessoal. O curto foi embora. O curto sumiu, desapareceu. Mas tudo isso, gente, porque eu tenho a fonte de bancada. Entendeu? A fonte de bancada, ela é essencial para um técnico. Todo técnico tem que ter uma fonte. Todo técnico. Se você quiser trabalhar profissionalmente, você tem que ter uma fonte dessa aqui. Tá? Olha só. Vou ligar. Viu lá? Apareceu. Tá aí. Vai ficar ligando e desligando por causa do que o HD não está aí. Ok? Agora eu vou desligar ele e vou começar a colocar as peças. Assim que eu encontrar qual era a peça que estava em curto, eu volto aqui e falo para vocês. Pessoal, tá aí, ó. Fiz a remontagem dele peça por peça. E às vezes nem são peças que estão em curto, hein? Então, aqui eu não consegui descobrir. A única coisa que eu notei foram esses dois parafusos aqui muito longos. Eu tinha que ter mostrado antes, mas tudo bem. Eu troquei por dois parafusos menores. Talvez eles estavam encostando em algum lugar, fechando algum curto. Devido a algum impacto, alguma pressão que foi exercida aqui no notebook. Chegou a tocar lá e fechar algum curto, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora como que funciona um notebook quando ele não está em curto, né? Igual esse caso aqui, não foi possível descobrir o curto. Para vocês terem uma ideia, isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso não é uma coisa que acontece às vezes, tá? Acontece muito mesmo de notebook chegar aqui para mim e não ser nada. Ou pelo menos assim, não conseguir detectar o problema dele. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver se está bem fechado. Acho que sim. Beleza. Ótimo. Então, aqui eu vou zerar ele novamente, porque pode ser que volte o curto. Você nunca pode ligar ele lá direto nos 19 volts. Pode vir a queimar. Vou começar a subir. A bateria dele está ligada, então o consumo vai dar um pouquinho mais, provavelmente. O consumo pode ser que vai subir. Quando ele começar a alimentar a bateria. Até agora subindo, não tem nenhum consumo. Ótimo. Deu. Deu um... Deu um curto de novo. E olha que antes de eu fazer esse vídeo, eu tinha testado, hein? E tinha funcionado. A única coisa que talvez pode ser é a bateria. Deixa eu tirar ela. Vamos tirar essa bateria aqui. A única coisa que me vem na cabeça é realmente a bateria. Porque foi bem no ponto ali da bateria que deu o curto. Agora eu vou colocar novamente. Ó, sem abrir ele. Vou zerar. Não precisa nem sequer abrir, tá? Pode só manter. Agora já começou a subir ali, ó. Não. Tá beleza ainda. Passou. Tá oscilando um bocado. Notem que tá só sem a bateria, tá, pessoal? Vamos ver se vai voltar a dar o problema. Não. Não voltou mais a dar o problema. Então realmente o problema era só a bateria. O que nós vamos fazer? Eu vou desligar ele. É um pouco cansativo, pessoal. Fica ligando, desligando. Zerando a fonte, volta a fonte. Mas tem que fazer isso. Deixa eu contar rapidinho uma história aqui, enquanto eu vou abrindo aqui. Ontem eu recebi uma mensagem de um rapaz que levou um computador para uma assistência. E esse computador veio a queimar lá na assistência. Pegou fogo na placa mesmo. E aí o cara da assistência falou que o problema era na placa. Que a placa pegou fogo lá. Não sei por qual motivo. Fechou curto. Fechou curto lá. E foi devido a passa térmica. O problema é que a passa térmica que foi usada, naquele computador, eu usei essa aqui. No computador, eu usei essa TapCamp aqui. Eu costumo usar essa aqui, a Artic Silver 5, para os notebooks. E para os computadores, eu costumo usar, os computadores que eu falo é desktop, tá? Os desktops, eu costumo usar essa TapCamp. Inclusive, outras pessoas já conversaram comigo, já falou também que usa e tudo mais. Então, o que acontece? O rapaz falou que foi devido a essa passa térmica. Falou que quando foi colocada a passa térmica, de acordo com ele, ela fechou curto lá. Ela conduziu. Então, se ela tiver que conduzir, pessoal, se ela for conduzir, olha só, se eu colocar aqui, vai apitar. Então, por exemplo, vou fazer só um teste para vocês. Isso aqui sim conduz. Se eu colocar aqui, essa ponta aqui, com a outra ponta ali, deixa eu ver se eu vou conseguir com a mão. Vamos lá. Conduz, olha. Está vendo? Quer dizer, o que significa isso? Quer dizer que tem continuidade. Daqui até lá, ele deu continuidade e ele conduz. Uma pasta térmica, também, é porque ela é prata, as pessoas acham que vão conduzir. Tá bom? Eu vou até tirar a minha ponta agulha aqui, para não sujar ela. Depois eu vou limpar. Então, quando eu colocar a outra ponta aqui, tem que fazer o barulho de conduzir. E olha para vocês verem. Não conduz, pessoal. Não conduz. Então, a verdade que aconteceu foi com o rapaz lá. Eu não sei se ele usou fonte de bancada, o que ele fez. Eu vou deixar aqui, depois eu organizo isso aqui. O que ele fez? Ele queimou lá. Jogou uma voltagem maior lá no setor dos 12 volts e queimou. E a mesma coisa aqui, eu falei isso porque a mesma coisa é aqui. Toda hora que você for fazer um teste, você tem que estar sempre com atenção. Tomar muito cuidado. Porque pode ser que nesse momento que eu virei aqui, eu não sei realmente o que está acontecendo com esse notebook. Ora, fecha curto e ora não fecha. Estou supondo que pode ser a bateria. Mas ainda não tenho a certeza. Então, liguei ali, tirei a bateria. Só de eu ter virado o notebook e aberto ele, eu vou ligar ele, a fonte novamente desligada. Ó, já deu um consumo. Nota que já deu um consumo. Pô, Rodrigo, então não é a bateria? Provavelmente não é a bateria. Ele voltou a dar aquele consumo de novo. Só de eu mexer. Se eu tivesse deixado nos 19 volts, você tinha queimado. Ok? Então, o vídeo não para por aqui. Vamos dar continuidade aí. Pessoal, voltando aqui, eu tinha tirado o HD, coloquei ele de novo. Mas não é o HD. Tirei ele, testei, testei fora. Ele está ok, tá? Aqui também agora parou o curto de novo. É só eu retirar essa tampa que parece que o curto para. Então, pode ser alguma ligação com a tampa aqui também. Vamos tentar descobrir isso. Ok? Então, olha lá. Está zerado, tá? No momento. Está lá, ó. Está no momento. Tudo certo. Vou subir com ele até os 19. Vamos ver? Subi com ele até os 19. 18, desculpa. Agora sim, 19. E ele deu o consumo de ligar, né? Ok. Tirei alguns parafusos. Tirei o parafuso que estava segurando aqui o HD. Mas não acredito que seja ele o problema. Eu acho que ele nem tem contato aí com nada, não. Então, eu não creio que ele esteja trazendo algum problema, não. De toda forma, o que eu vou fazer para testar, tá? Eu não vou pregar. Eu não vou colocar mais nenhum parafuso, porque eu tirei alguns parafusos aí, ó. Não vou colocar mais nenhum, mas eu vou fechar a tampa. Pronto. Também não vou parafusar a tampa. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Está normal, mas eu vou subir. Ó, está normal não. Já deu. Vocês notaram? Só foi colocar a tampa, já deu o problema? Vamos de novo? Olha lá. A tampa está fechando o curto, pessoal. Fechando o curto aonde? Vamos tirar a tampa e vamos ligar ele novamente. Continua o curto. Então, agora, vamos tentar descobrir aonde que essa tampa encaixa, aonde que ela passa, o que que acontece e aonde que ela está esbarrando para poder vir esse curto. Pessoal, vida de técnico é isso aí. Vida de técnico não tem uma coisa, não é receita de bolo. É igual muitos técnicos aí falam, muitos professores falam, não tem receita de bolo, tá? Ah, pessoal, olha só. Na hora que eu puxei a tampa, tirou o HD, ó. Vamos tentar. Então, ele está sem o HD e fechando o curto. Então, não é uma receita de bolo, tá? Às vezes as pessoas falam assim, meu notebook não liga, o que que é? Gente, sem análise vai ficar complicado, olha só. Sem análise vai ficar complicadíssimo saber o que que está acontecendo, tá bom? Que eu vou tirar aqui agora essas antenas, que podem ser elas também, que podem estar fechando algum curto em algum lugar, que eu ainda não sei. Vou ligar ele de novo. E vamos fazer nesse vídeo aí. Ó, tirando a antena parou, hein? Tirando as antenas parou, parou o curto, ó. Então, vamos deixar sem a antena por enquanto. Vamos ver. E deu certo. Problema na antena? Problema parece ser na antena, hein? Bom, como que a gente vai fazer então, pra gente ter a certeza que o problema é na antena? Eu vou colocar a tampa de novo. Não, vou colocar, desculpa, vou colocar o HD primeiro. Ok? Coloquei o HD lá, ó. Tá ligado. Zera de novo. Liga de novo. Roda de novo. Tá subindo. Sempre que fizer esse teste vai até 19V, tá? Porque às vezes alguns problemas só aparecem lá por 17V, ou até mesmo no 19V. Tá lá. Sem curto. Ok? Agora, eu tô achando que o problema realmente tá aqui. Mas, ele já ficou sem usar isso aqui. E também não deu curto. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer o teste da tampa de novo. Porém, a tampa... Agora eu não sei se eu vou conseguir fechar ela, deixando esses cabos pra fora. Deixar assim. Deixar assim. Vamos deixar a tampa assim. Zera de novo. Liga. Observem. Sobe lentamente. Tenha paciência. Se você fizer de técnico, tem que ter paciência, pessoal. Se não, você queima essa placa mesmo de vez. Torra ela. Pega fogo. E depois você não sabe nem com qual cara que você chega no cliente. Ok? Eu acho que o problema realmente pode ser aqui na antena. Mas, eu vou fazer mais um teste. Vou ali pegar uma outra plaquinha Wi-Fi. E vou testar com outra plaquinha Wi-Fi. Eu acho que o problema vai persistir. Pessoal, olha aí. Coloquei uma nova placa. Não filmei, mas eu fiz o teste sem ligar os cabos. Não deu curto. E agora, ligando os cabos. Olha só. Olha aí. Problema. Os cabos. Vamos tirar os cabos e vamos ver se vai... Tira aí. Ok. Pessoal, as coisas... Para técnico. A gente tem que ter muita paciência. Mais uma vez eu repito. E a gente tem que ir eliminando. Para a gente conseguir chegar ao reparo. Ok? Aqui nesse caso, o problema realmente é as antenas. Agora vamos tentar descobrir qual delas. Porque elas não são ligadas uma na outra. Cada uma tem a sua. Eu vou começar com a branca. Eu vou ligar essa branca aqui. Acha a unha. Pronto. Então a preta desligada e a branca ligada. Fonte zerada. Levantando. Normal. Vamos até os 19, vai. Vamos até os 19. Que é para garantir. E depois nós vamos fazer com a preta. Pronto. Vou tirar a branca. E vou colocar a preta no seu lugar. Como que você sabe que aqui é a branca e aqui é a preta, Rodrigo? Vou mostrar para vocês. Muito simples. Eita. Com uma mão vai ficar difícil. Mas olha aqui. Preto. Branco. Ok? Mas pessoal. Isso aí não faz diferença. Isso aí não faz diferença. Já vou te falar. Tem muita gente aí que acha que faz diferença. Não faz. Porque a antena lá é a mesma. Isso aqui é só uma antena. Isso aqui é como se fosse uma antena da sua casa. Você tem duas antenas lá. Aquelas antenas espinha de peixe que eles falam. Tem duas antenas lá. Aí tem uma com cabo branco e outra com cabo preto. Aí você fala assim. Uma eu vou usar para o Bluetooth e a outra eu vou usar para o Wi-Fi. Entendeu? Mas não quer dizer que você não possa trocar elas. Ok? Bom, então coloquei o preto. O preto no preto. Zerei a fonte mais uma vez. Vamos começar a subir. Bem devagar, né? Que eu acho que está aí o problema. Olha só. Quando as duas não estão ligadas. Quando está ligada só uma. Nada acontece. A gente vai só entendendo as coisas. A gente vai entendendo o que está acontecendo. Olha. Fez um barulho diferente aqui. Tomem muito cuidado pessoal. Porque isso aqui pode acontecer de estourar, tá? Pode voar no olho. Eu estou até querendo comprar uma... Uma daquelas... Daqueles óculos transparentes. Para poder... Evitar esse tipo de coisa. Bom, eu vou ligar o branco aqui também então. Já que... Já que o problema não apareceu. Tá aí. Vou zerar. Nós vamos começar bem devagarzinho. E as coisas pararam. Vamos subir. Pode ser que o cabo esteja meio partido também. A hora funciona. A hora dá curto. A hora não dá. Tá aí. Dezenove. Como entender, hein pessoal? Como entender uma coisa dessa? Como entender? Vamos colocar ele aqui. Bonitinho. É isso aí. Se você gosta de análise. Esse vídeo vai ser ótimo para você. Se você gosta de ficar vendo as análises. Analisando. Aqui pessoal. Como eu já tinha passado para o cliente. Que o problema estava na placa mãe. O curto. Estamos aqui agora. O valor já vai alterar, né? O tarô vai ficar bem mais barato. Porque... Só que eu tenho que descobrir exatamente o que é. Para não poder estar passando. Só mexer nos fios, tá? Vamos lá? Olha aí. Parou. Vamos tentar ligar ele. Agora ele está com a... Ele só não está aqui com aquela anteninha antiga, né? Com o Wi-Fi antigo. A plaquinha. Mas mesmo assim ele já tinha dado problema, né pessoal? Assim que eu troquei vocês notaram que ele... Ele já tinha dado um problema já. Então... Ele está sem teclado. Será que eu ponho esse teclado? Não. Vou deixar sem. Vai. Só de eu virar ele de cabeça para baixo. Vamos ver se deu algum B.O. Já deu B.O. É pessoal. Vida é assim. Mas eu acho que deu B.O. Porque eu abri a tampa. Mexi no cabo novamente. Vamos ver. Ó. Já está já. Eu não preciso nem continuar. É... E se eu... Novamente. Pela milésima vez. Tirar os cabos. E virar ele. Vamos ver. E você até esse momento. Vocês tem alguma ideia aí? O que pode ser? Aonde está o problema? Vocês acham que realmente é a antena? Zerou. Vocês acham que realmente pode ser a antena? Pode não ser? O que vocês me dizem aí pessoal? Começa subindo aqui. O que vocês me falam aí? O que é o problema? O que está acontecendo? Eu sei que muita gente aí é mais experiente até mesmo. Que... Que vários professores aí, né? Então aqui ó. Vou ligar ele. Vamos ver se ele liga. Ligou. Ligou. Vamos ver se ele entra no Windows. Ó. Aqui está falando o seguinte. Que... A plaquinha também. Que está lá. Está mandando tirar ela. Está falando que ela é uma placa não autorizada. O pessoal também é foda, hein? Não autorizada tem que retirar. A Lenovo não aceita aquela placa de forma alguma. Nem para iniciar o Windows. Ah, meu Deus do céu. Vamos retirar a placa conforme manda então. A Lenovo. Mandou tirar. Não é autorizada. Vou colocar a super placa aqui deles então. Deve ser uma placa... De melhor qualidade, né? Olha só. Vou só parafusar. Isso. Vou virá-lo novamente. E vamos ver se vocês aprenderam, pessoal. Vou virar. Vou abrir. E o que vocês aprenderam aí? Será que eu já devo chegar e ligar? De forma alguma. Vamos lá. Dezenove. Ligando. Já ligou, ó. Já deu consumo lá. E já deu Lenovo na tela. Vamos aguardar para ver se agora eles não vão falar que tem mais algum problema. Olha só. Prossegui. Está sem o teclado. Eu vou desligar ele e vou colocar o teclado. Um momento. Olha só. Conectei o teclado. Já até coloquei no lugar já. Eu acho que não tem nada a ver com o teclado, não. Vamos zerar de novo. Ligar. Vamos subindo. 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 Vocês conseguem imaginar quantas vezes que eu faço isso aqui por dia? Nem eu calculo, viu? Vamos lá. Vamos ligar ele. Já ligou, ó. Deu consumo. Já deu Lenovo. Aguardando. Lembrem que não está com as antenas. As antenas estão aqui, ó. Está por baixo aí. Estão soltas. Ok? Vou mandar prosseguir com o sistema. Prosseguir com a continuação. Continuando o Windows. As vezes aparece aqui uns notebooks, pessoal. Com os defeitos. Eu até postei um aí de solução inimaginável de um Dell. Aí, ligou. Só que o que acontece? A placa também já deve estar sendo reconhecida. Só que tem um problema. Sem as antenas... Olha pra vocês verem. Pegou aqui o meu disque recuperar só três pontos. Sendo que ele está aqui a menos de dois metros. Olha ele aqui, ó. Atrás da máquina de IBGE. Viram? Então, ou seja, tem que dar um jeito de colocar essa antena aí pra funcionar. Ok? Vou parar o vídeo aqui. Bater só uma foto pra mandar pro cliente. E explicar pra ele o que que tá acontecendo. E qual que é a opção aqui. Eu acredito que... A opção não, desculpa. A possibilidade. Eu acredito que realmente sejam as antenas. Vamos tentar usar só uma antena, né? Pra ver se vai parar com esse problema. Vou só tirar uma foto pra mostrar pro cliente. Que eu já consegui ligar. Que ele tava muito preocupado. Se ia dar certo ou não. Pessoal, voltando. Olha aí. Antena preta desconectada. Antena branca conectada. Antena branca funcionando. Vamos ver se agora melhorou. Você vai pegar mais alguma. Olha aí. Pegou. Pegou distante. Pegou aqui. Pegou Alessandra. Que é a minha casa ali. O principal. Pegou Marisa. Que é a minha vizinha. E Machado. Eu não tenho a mínima ideia. Mas pegou. Pegou bem alto. Pegou bacana. E eu testei o cabo preto. O cabo preto está em curto. Tá? A antena do cabo preto está em curto. Como é que eu fiz o teste? Eu liguei o cabo preto lá. E deu problema. Vamos fazer de novo. Vamos ver se agora vai funcionar. Vou desligar ele de novo. Aqui pessoal. É um serviço simples, tá? Aqui. Quanto que eu cobraria pra fazer essa troca? Com a análise e tudo. Eu não cobro pra analisar, né? Mas como eu cheguei a essa conclusão aqui. Eu cobraria da pessoa aqui. Em torno de 50 reais. E eu faria. Essa troca pra ela. Da antena. Deixa terminar, viu? Zerou. Ótimo. Olha só. Vou fechar aqui. Vou pegar. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui. E vou ligar. O nosso querido amigo. Cabo preto. Aqui, né? A moldura aqui é difícil, viu pessoal? Com duas mãos. Não é fácil. Melhor com uma mão, né? Com uma mão não é fácil. E vocês ficam daí só vendo as coisas balançando. E nada indo pra frente. Não, pessoal. Deixa eu arrumar isso aqui. Olha aí. Fiz melhor. Tirei a antena branca. Vou manter só a antena preta. Aqui. Tá? No main. Que é no principal. Ok? É... Eu acho que eu não vou nem abrir. Eu vou deixar assim mesmo. Acho que nem tem necessidade. Vamos zerar. Vamos ligar. E vamos subir a voltagem. Só falta agora dar tudo certo. Não, peraí. Antes de mais nada. Vamos fazer o seguinte. Parece que é na hora que abre a tampa aqui que... Que a coisa pega. Então, abri a tampa. Desliguei. Vamos ver. Ah, pessoal. Esse negócio tá muito doido. Tá muito doido. Viu? Ora, funciona. Ó, deu. Deu. Viram? Deu. Então, o problema é o cabo. Vou desconectá-lo. Sai fora daí, rapaz. E vou colocar o outro cabo. O cabo branco de volta. O cabo branco de volta. Ok? Vamos colocar o cabo branco. Vamos lá, de novo. Acho que essa aqui eu vou conseguir, hein? Só com a mão. Vendo aqui se tem alguma coisa quente. É muito chato fazer isso aqui desse jeito com essa mão, viu? Deixa eu desligar e fazer com calma. Bom, tá aí. Coloquei o cabo de volta. Tirei o preto. Deixei o branco. Vamos. O teste novamente. Zera tudo. E vamos subir. Opa. Vamos ver de novo. Ok. Pensei que tivesse dado algum outro problema de novo. Ok. Vamos esperar chegar no dezenove. Espera um pouco. Porque aquela hora foi... Chegou no dezenove. Esperou um pouquinho e ele... Pum. Ok. Vamos ligar. Vamos ligar. Como a importância de ter uma fonte assimétrica. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo aí. Ficou um pouco até cansativo. Eu devo fazer algumas edições nesse vídeo para não ficar tão cansativo. Mas você ter uma fonte de bancada. Se hoje você é um técnico. Se você não tem essa fonte de bancada. Dá uma... Faz um esforço, né? Faz um esforço aí para você adquirir uma fonte. Até para quando você... Se você estiver aí querendo ajuda. Pedir ajuda para alguém. De repente você está com algum problema. Não está conseguindo solucionar o problema da placa. Fica até mais fácil. Até mesmo para a gente dar um suporte aí para você. E estar vendo aí o que está acontecendo. Se você tem uma fonte assimétrica. Você já está meio caminho andado aí. Para conceitos de problemas. Principalmente de curto. Na grande maioria curto. Essa fonte aqui. Eu não lembro mais o valor que eu paguei nela. Mas eu lembro que quando eu paguei. Quando eu comprei ela. Eu fiz um esforço danado para comprar essa fonte. E com questão de dois notebooks. Dois reparos de notebooks. Eu paguei ela. Então eu paguei ela em menos. De uma semana. Ok? Pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.